Metamorfoses, livro 10, de Ovidio. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. De Orpio a Dínferos descendente de Vridi Sempetente, X, o casamento de Orpheu e Euridice teve maus presságios, que se cumpriram rapidamente. Enquanto passeava pelo campo, a jovem esposa teve o pé picado por uma cobra, e morreu. Seu marido, incapaz de suportar a perda, empreende uma viagem aos infernos, onde encontra Dite e Persephone, reis dos mortos, e lhes implora que devolvam Euridice. Usando de seu talento sobrenatural com a lira, Orpheu comove todas as criaturas infernais, persuadindo assim as divindades terríveis, que lhe devolvem a amada. Há, porém, uma condição. Enquanto estiverem dentro do Hades, Orpheu não pode olhar para trás. Assim vai o casal. Pelos duros caminhos do inferno, e já quase estão às portas, quando o preocupado marido, não controlando seu desejo de saber como estava a esposa, cede à tentação e dá uma espiadela. É este o fim. Euridice desaparece, e Orpheu, expulso do Hades, exila-se nas montanhas da Trácia, nunca mais aceitando o amor de outra mulher. De rutilantes vestes adornado, e Meneu rompe o ar, e a Trácia voa, lá donde chama Orpheu, porém debalde. O Deus sim presidiu do Vat às núpcias, mas não levara-lhe solenes vozes, nem presságio feliz, nem lê do rosto. Sentiu-se apenas creptar-lhe o facho, e em vez de viva-lhe o soltar um fumo lutuoso e fatal, vamente o nome tentou com movimento erguer-lhe a chama. O efeito foi pior que o mestre agouro. Enquanto a linda noivos prados gira, das naiades gentes acompanhada, a áspide oculto fere o pé mimoso, morre a moça infeliz, e o triste amante depois de a lamentar aos céus, e a terra, empreende como ver do inferno as sombras. A foito desce a voz, tenárias portas. Por entre baralhada, a era é a turba cujos restos mortais sepulcro logram, aos negros passos vai do rei das trevas, vê do tirano eterno o trono horrendo. Lá caso aos sons da voz, e os sons da lira, às deidades cruéis lá diz, ó deuses, deuses do mundo sotoposto à terra, no qual se há de sumir tudo o que existe. Se acaso a bem levais que ingênuas vozes o artifício removam, crede as minhas. Não venho para ver o opaco averno, nem para grilhoar as três gargantas do monstro meduseu, que riçam cobras. Atrai-me ao reino vosso a morta esposa, a quem pisada vibra o veneno nas veias desparzil, a flor murchando dos anos festivais, ainda crescentes. Constância quis opor ao dano acerbo, tentei vencer meu mal, e amor venceu-me. Este Deus é nos céus bem conhecido, aqui não sei se o é, mas se não mente no rapto que pregou a antiga fama, vos também pelo amor ligado fostes. Há por este lugar, que abrange o medo, por este ingente caos, silêncio vasto, que do profundo império seio a cupom, de Eurídice gentil a doce vida fio renovaí, tão cedo roto. Ela, todo mortal vos é devido, vem tudo, agora, ou logo, a mesma instância, para que pende tudo, é este o nosso derradeiro, infalível domicílio. Vos tendes, vos gozais, a vos compete da espécie humana o senhorio imenso. Aqui exijo de vos há de ser vossa por inviolável jus, por lei dos fados, tocando o termo da vital carreira. O uso do meu prazer em dom vos peço. Se o destino repugna o bem, que imploro, se a esposa me retém, sair não quero deste horror. Exulta e coa a morte de ambos o triste, que é sem o universo a lira, os exangues espíritos deploram. A fugaz linfa tanta luna não corre. A roda deixam de assombro para. Os abutres cruéis não mordem tício, as bélides os crivos cair deixam, tu, sísifo, te assentas sobre a pedra. Das vencidas eumênides, é fama que pela vez primeiros negros olhos, algumas tênues lágrimas verteram. Nem a esposa feroz, nem díde enorme ousam negar piedade ao vatiorante, chamam súbito euríndice. Envolvida, entre as recentes sombras ela estava. Eis o mordido pé vem manso, e manso. Recebe o traço orfeu coa belas, pois a lei de que para trás não volte os olhos, enquanto for trilhando o feio abismo, se nula não quiser a graça extrema. Por duro, esconso, desigual caminho, de escuras, bastas névoas carregado. Um após outro, os dois vão em silêncio. Já do tartar e fim de estava um pouco, temendo o amante aqui perder-se a amada, cobiçoso de a ver, lhe volve os olhos, de repente lhe a roubam. Corre, estende, as mãos, quer abraçar, ser abraçado, e o mísero somente o vento abraça. Ela morre outra vez, mas não se queixa, não se queixa do esposo, e poderia senão de ser querida a lamentar-se. Diz-lhe o supremo Deus, já mal ouvido, e recai infeliz na sombra eterna. Fica a toni-torfeuco a dupla morte da malfadada esposa, como aquele que num dos colos, viu com rígios ferros preso, arrastado à luz o cão trifauce, e que o mudo pavor despiu somente, quando despiu a natureza humana, transformado em rochedo e moto e frio, ou qual que a si mesmo impôs um crime, ou leno, que de réu quis ter o nome por te salvar, miséria e maleteia, orgulhosa demais com teus encantos. Tu, que foste com o esposo outrora uma alma repartida em dois corpos, que hoje és pedra com ele, e juntos no ida estáis sustidos. O estígio remador expulsa o vate, que ora, quem vão tornar ao orco intenta. Sete dias jazeu na margem, triste sem nutrimento algum, só a saudade, as lágrimas, a dor o alimentaram. Depois de prantear vossa fereza, nomes do inferno, ao rodopsecole, e ao emo, de aquilões sempre agitado. Dera o giro anual três vezes febo, e sempre o terno orfeu de amor fugia, ou porque o mal passado o refreava, ou porque eterna fé jurado houvesse a miseranda esposa. Repulsadas, mil belas ninfaceus desdém escarpiram. Comentários de rutilantes, e menil, Deus que preside os cortejos matrimoniais, vai atrás-se a conduzir o de Orfeu e Eurídice, mas sua tocha nupcial, em vez de brilhar, solta um fumaceiro agourento, anunciando o triste futuro dos noivos. Toda esta passagem pode facilmente ser lida como mera alegoria, sendo sua mensagem, essencialmente, que o casamento de Orfeu estava destinado a trazer-lhe muita tristeza. A apresentação visa a criar suspense e atenção para a narrativa que se seguirá. O Deus sim. A ordem normal seria o Deus presidio, sim, as núpcias do Vat. Enquanto Eurídice, brincando nos campos com as ninfas das nascentes, Náíades, tem seu pé mordido por uma cobra, e morre. Não suportando a dor da perda, Orfeu decide fazer uma viagem aos infernos e convencer o Deus dos mortos a devolvê-la. Este trecho é um exemplo de narração extremamente sucinta, que, se desenvolvida, poderia dar mais algumas dezenas de versos. Por entre encontrados de Ti e Persephone, rei e rainha do inferno, Orfeu dirige-se a eles recitando um poema acompanhado da lira. O texto é bem estruturado, seguindo o estilo poético, mas sem prejuízo da função retórica. Primeiro, no exórdio, Orfeu invoca as divindades infernais com solenidade apropriada e anuncia que fará uso de um discurso sincero e sem artifício. Em seguida vem a narração do caso, que é a morte de Eurídice e seu desejo de reavê-la. Orfeu começa a narração, contudo, usando duas negações. O primeiro motivo negado é a curiosidade de ver os infernos, e o segundo, o de aprisionar Cérbero, coisa que, aliás, Hércules já fizera uma vez. Assim, Orfeu repele a ideia de que seja um aventureiro, alguém que optou por visitar o mundo dos mortos. Pelo contrário, tendo perdido a doce esposa na flor dos anos, tentou suportar a dor da perda e conformar-se com o destino, mas foi-lhe impossível. Por fim, no epílogo, dirige-se mais uma vez aos reis do inferno, chamando atenção para o mito segundo o qual o próprio Ditte já sofrera de amor, e por isso raptara Perséfone, o poder definitivo que teriam, de qualquer maneira, sobre a vida de Eurídice, seu desejo de, não podendo reaver a expôs em vida, ficar morto desde logo no Hades. Os argumentos e o tom são, em tudo, apropriados ao orador, que é poeta, e ao auditório, conhecido pela severidade e prepotência. Ao gosto deles fica a solenidade, a reverência ao Hades e seus governantes, a alusão às suas antigas dores de amor, a submissão final de Orfeu às suas leis. Mesmo a forma poética, embora derive do talento específico do herói, pode ser vista como a mais apropriada para dirigir-se aos deuses. Aérea, feitos de ar, porque são sombras, cujos restos, não é que só se encontrem ali os mortos que gozam de sepulcro, excluindo-se portanto aqueles que não receberam sepultura. Lograr sepulcro está sendo usado, simplesmente, no sentido de estar morto. Portanto, quero ouvir de dizer apenas que aquela multidão de sombras é composta de pessoas mortas. Nada a mais. Deidades Cruéis Plutão barra Dite e Perséfone, Rei e Rainha dos Infernos Se acaso, se aceitais que eu fale de modo simples, dispensando os artifícios. É verdade que o discurso de Orfeu será bastante artificioso, mas devemos depreender dessa passagem que ele não pretende esconder, com rodeios, o verdadeiro motivo de sua vinda, a saber, Eurídice. O opaco averno O averno é uma cratera italiana da qual saiam vapores tóxicos. Dizia-se dela que era a entrada para o mundo dos mortos. Por isso, seu nome é sinônimo de inferno. Do monstro Cérbero, o cão de três cabeças, cujo dorso era coberto de serpentes, e rissam cobras, guardava os infernos. Era filho de Equidna, a mulher serpente, o que faz dele um sobrinho de Medusa, por isso Meduseu. Dos anos. Os adjetivos aplicados aos anos significam aquilo que seria próprio da idade em que Eurídice se encontrava. Assim, seus anos são festivais porque ela estava numa idade propícia aos festejos, e crescentes porque era ainda a juventude, a partir da qual se deve crescer e amadurecer. Constância. O sujeito é eu. Eu quis opor constância ao dano acerbo, isto é, combater a perda da jovem esposa com a virtude da constância. Aqui, mas se amor não mente quanto ao rapto, que antiga fama pregoa, etc. Orfeu se refere ao mito segundo o qual Plutão, apaixonado por Perséfone, mas rejeitado como genro por seres, raptou a Eiffela comer uma romã do Hades. Era a lei que quem comesse algo no mundo dos mortos, deveria permanecer lá. Assim, quando se descobriu o furto, e Júpiter ordenou o regresso da filha à superfície, era tarde, e fizeram um acordo segundo o qual ela passaria metade do ano debaixo da Terra. Ceres, triste pela ausência da filha, produz nesse período o outono e o inverno, e quando Perséfone retorna, começa a primavera. Dia Euríndice. Renovai o fio, tão cedo roto, a vida da gentil Euríndice. É a tradicional imagem do fio da vida, já gasto, que precisa ser renovado. A preposição em renovai o fio à vida de Euríndice indica interesse ou posse, imitando o dativo do latim, como quando dizemos roubar o pão a um homem. Equivale, pois, a dizer, renovai o fio da vida de Euríndice. Vos tendes, vos tendes, vos gozais, a vos compete o Senhor e o imenso da espécie humana. O uso, de três verbos com o mesmo complemento, objeto dos dois primeiros, sujeito do último, causa um efeito de condensação, muito apropriado para a linguagem solene. Vital Carreira. A corrida da vida, uma metáfora que enfatiza a velocidade da nossa passagem sobre a Terra. Meu prazer, aquilo que me apraz, isto é, aquilo que eu quero. Refere-se, evidentemente, ao retorno, de Euríndice à vida. O triste, o canto de Orfeu comove o inferno inteiro. Segue-se uma pequena lista de célebres habitantes do Tártaro, que abandonam temporariamente seus comportamentos sempternos para chorar as desventuras do poeta. Aos condenados, Tântalo, Ixion, Tício, As Bélides e Sísifo, e há também As Eumênides, Gêmeos da Vingança. Os primeiros conseguem largar, miraculosamente, seus tormentos infernais, tamanha é sua comoção. As segundas derramam algumas lágrimas, pois é incompatível com seu temperamento cruel. Por fim, também os reis do Hades se apiedam de Orfeu, e lhe conseguem de volta à esposa, com uma condição. Ao conduzi-la para fora, não deve olhar para trás um só momento, sob pena de perdi-la definitivamente. Assim vão, por um caminho difícil, e já estão quase chegando à superfície. Tântalo, tendo assassinado o próprio filho e o servido como banquete aos deuses, foi punido do seguinte modo. Ficava preso dentro de um lago, mas toda vez que queria matar a sede, a água se afastava dele. Condenado à sede eterna, o poema de Orfeu faz, no entanto, com que ele a esqueça momentaneamente. Ischion. No poema, deve-se pronunciar como o axítona, Ischion. Ischion matou o próprio sogro depois de convidá-lo para jantar, e, por isso, foi punido com a loucura. Quando Júpiter apiadou-se dele, curando-o, convidou-o à mesa dos deuses, Ischion sentiu-se atraído por Juno. Para testar sua gratidão, Júpiter fez a partir de nuvens uma cópia de Juno, que Ischion, pensando tratar-se da verdadeira, violentou. Dessa união nasceu, centauro, e por isso a raça dos centauros é chamada Xionidas. Tendo Ischion provado sua falta de respeito à lei da hospitalidade pela segunda vez, foi condenado a girar numa roda de fogo eternamente. Tício. O gigante Tício tentou estuprar Latona, mãe de Febo e Diana, e foi condenado a ter suas entranhas eternamente devoradas por agutres, exatamente como prometeu. Bélides. As Denaides, filhas de Danau, netas de Belo, que foi um rei mítico do Egito. As cinquenta, filhas de Danau mataram traiçoeiramente seus próprios maridos na noite de Lúpsias, por ordem do mesmo Danau. Como castigo, são obrigadas a encher de água uma jarra cheia de furos, pelo que seu trabalho é eterno. Sísifo. Um rei velhaco e inescrupuloso que, depois de muitos crimes contra homens e deuses, foi punido com a tarefa de empurrar uma pedra enorme até o topo de um monte. O caso é que, toda vez que ele se aproximava do destino, a pedra rolava de volta à base, e Sísifo tinha de recomeçar o trabalho. Eumênides, também conhecidas como Fúrias, Eríneas, Diras e Arpias, são gênios da vingança, cujo propósito é punir os perjuros. Infernizam a vida dos seus alvos, torturando-os sem descanso, até que morram. Para realizar essa missão, naturalmente, devem possuir um temperamento cruel e insensível. Mas Bocage nos diz que foram vencidas, pelo canto de Orfeu, e que é fama, conta-se, terem seus olhos vertidos até algumas lágrimas. Se nula, se não quiser que a graça extrema seja nula. A graça extrema é o presente que lhe deram, a saber, a esposa de volta à vida. Se olhar para trás, perderá Eurídice para sempre. Temendo, este é um momento fatal em que Orfeu, às portas do Hades, deixa-se levar pela ansiedade imensa, e quebra a regra que lhe fora dada por Dite e Perceba. Preocupado com a esposa, olha para trás, apenas para vê-la esvair-se, irrevogavelmente morta. Os dois símiles que se seguem envolvem a transformação de alguém em pedra, consolidando uma dupla metamorfose. Eurídice se torna sombra etérea. Orfeu, por uma figura de linguagem, é agora pedra burifria. Ar e terra, definitivamente separados, os amantes sofrem agora, além da perda, a dor da frustração de quem quase foi feliz, e só não o foi por um detalhe, um momento de fraqueza. Não se queixa. A triste ironia é que, se tudo foi perdido, a causa foi justamente a preocupação de Orfeu com Eurídice, que o fez olhar para trás. Por amor, ele a salvou do inferno. Por amor, condenou-a novamente. Assim, ela não pode lamentar-se, se não de ser querida. Como aquele, o pânico de Orfeu é comparado ao de alguém que, vendo o cérebro à luz do dia, arrastado para fora do orco, por Hércules, no famoso episódio, sem dúvida, tivera tanto medo que se transformar em pedra. Não sabemos quem é, mas o relevante aqui é a transformação que, embora não seja sofrida literalmente por Orfeu, dá uma ideia do que acontece em seu interior. Perde a humanidade, a luz, o calor da vida. Está como morto, ou menos que morto, pedra. Ou qual? O primeiro símile destacava o pavor de Orfeu, enquanto este segundo concentra-se na causa, que foi o estúpido amor. Oleno pediu para ser julgado no lugar de sua vaidosa esposa, Letéia, talvez acusando-se como cúmplice ou verdadeiro culpado de seus crimes. Mas tudo o que conseguiu foi ser transformado em pedra juntamente a ela. Não sabemos os detalhes, mas Letéia provavelmente gabou-se de ser mais bela do que alguma deusa, como é de praxe na mitologia. O sentido do mito é claro. O amor nos induz a loucuras que, em vez de salvarem nossos amados, condenam-nos junto com eles. Assim também, Orfeu, por cuidados de amor, foi levado a perder a esposa para sempre. O estígio, Caronte, barqueiro do inferno, expulsa Orfeu, que tenta em vão retornar. A decisão, do averno é final, Eurídice está perdida. Orfeu permanece sete dias sem comer as margens do rio infernal, mas em vão. Depois, retira-se para as montanhas da Trácia, vivendo como um eremita e fugindo das ninfas que pleiteavam seu amor. Bocajumite é a continuação desses versos, que declara ter sido Orfeu o primeiro trácio a praticar a pederastia. Assim, sua recusa das mulheres torna-se celibato, enquanto no original tratava-se de misoginia. De qualquer modo, ele se afasta do sexo feminino em memória de Eurídice. Rodope Rodope e Emo são cordilheiras da Trácia. Aquilões são os violentos ventos do norte, aparentados com bórias. De Sinira Mihakvi, X. Emihra, princesa cípria, recusa todos os seus pretendentes, pois sofre de uma paixão incontrolável pelo próprio pai, Siniras. Tendo combatido o afeto, criminoso de todos os modos concebíveis, não vê solução se não matar-se. Contudo, sua antiga ama de leite interrompe seus planos, e arranca dela a verdade, prometendo ajudá-la a conseguir o que deseja, para não vê-la morta. Aproveita o festival de seres, em que a mãe de Miha, junto a outras matronas, abstém-se do leito conjugal, deixando o marido sozinho. Aproximando-se do rei, quando o vebre, a velha o persuade a receber em seu quarto uma virgem nobre, cujo nome é ela falseia, para não dizer que é a Miha. Como condição, exige, que tudo ocorra às escuras. Siniras aceita, e recebe a própria filha, sem reconhecê-la, mais de uma vez. Contudo, curioso por ver seu rosto, o rei esconde uma vela perto da cama, e ao utilizá-la, reconhece a filha. Tenta matá-la, mas, Miha foge na escuridão, vagando por meses até cair exausta, grávida do próprio pai, e implorar que os deuses apunam com a remoção de sua essência humana. Uma divindade benigna o concede, transformando-a numa planta. Do crime os quadros a virtude apuram, esmalta-se a mural no horror ao crime. O tradutor, Siniras, um dos reis da Ecorea Chipre, pudera numerar-se entre os ditosos, se prole não tivesse. Eu determino, cantar coisas terríveis, longe, o filhas, longe, o paz. E se acaso as mentes vossas ficaram de meus versos atraídas, não julgueis verdadeiro o que me ouvirdes, ou, crendo o caso atroz, crede o castigo, se permite, contudo, a natureza que tão negros horrores a enxovalhem. Feliz és, Mária gente, o mundo nosso, que jaz distante do brutal, do indigno país onde nasceu paixão nefanda. Embora seja fértil, seja rica, de mil perfumes a pancaica terra, tem alta fama em árvores, em flores, de costo redolente, e grato ânimo, nela cheiroso incenso os troncos suem, que a mirra, que produz, a faz odiosa, não vale o que há custado a nova planta. Nego o filho de Vênus que em teu peito seus lustrosos farpões cravasse, o mirra. Vinga seu faixo da suposta infâmia. Com o estígio te são e inchadas cobras, vibrou o letal vapor sobre a tua alma a uma das três irmãs. Ao pai ter ódio, se é gravíssimo crime, é crime horrendo amá-lo como tu. Por te suspiram, ardem por ti mil príncipes famosos, mil brilhantes mancebos do oriente, contendem-me pelas glórias de gozarte. Um de tantos heróis escolhe, o mirra, mas não seja o que tens no pensamento. Em criminoso amor ela se inflama, em criminoso amor ela repugna, e diz consigo, onde me leva a mente. Que espero, que imagino. Eternos deuses. Santa religião. Santos deveres. Direitos paternais. Tolime o crime. Refreai meu furor, minha maldade. Se contudo é maldade o que em mim sinto tão doce propensão, porque a reprovam? Os livres animais amam sem culpa, sem culpa gozam, e a união do sangue mais suave união lhes não proíbe. Felizes animais, feliz destino. Criou penosas leis o orgulho humano, negando o que permite a natureza. É constante porém que existem povos, que há gente entre as quais a mãe ao filho, a filha se une ao pai, e as leis do sangue com duplicado amor se arreigam na alma. Oh! Mísera de mim. Porque não tive, a dita de nascer naqueles climas. Minha pátria é meu mal, que desnutro. Veladas, importunas esperanças, a idivos, o pai de amor é digno, mas somente do amor que aos pais se deve. Se filha de Cineiras eu não fosse, pudera de outro modo amar Cineiras. É meu como o céu quer, não como eu quero, aparta-nos fatal proximidade. Se não for o que sou, feliz seria. A remoto país correr desejo, fugindo a pátria por fugir ao crime, mas o nocivo amor detém meus passos. Quer que veja Cineiras, que lhe fale, que o beije, se aspirar a mais não posso? E mais, oh ímpia, a cobiçar te atreves. Não vês que nomes, que razões confundes. Rival da mãe serás. Irmã do filho. Mãe do irmão. Não receias, não te aterram as negras fúrias, de vitéria grêmia, que os olhos dos perversos horrorizam, que as almas corrompidas se arremessam, brandindo o facho de sulfúria à chama. Pura no corpo, no ânimo se pura. Não profanez, oh cega, não profanez da natureza ao vínculo sagrado. Supõe que afeto igual no pai fervia, supõe que era contigo o que és com ele. Alta virtude lhe oprimir ao gosto, sacrosanto dever a amor obstara. Mas se o que sente a filha o pai sentisse, que importar o dever, calou-se, e em tanto Cineiras, a quem traz irresoluto a turba dos exceusos pretensores. Para enfim decidir consulta a filha, um a um lhes nomeia, e dela inquire qual deles mais lhe apraz, que esposo elege. Em silêncio, no pai fitando os olhos, arde a triste, e lhe luz na face o pranto. De Virgínio temor, creí este efeito iludido Cineiras. Que não chore a filha pede, as lágrimas lhe enxuga, e une a ternas palavras, ternos beijos. Me refolga com eles. E, obrigada do pai que lhe insta, que outra vez pergunta qual dos amantes quer. Um, lhe diz ela, um quero igual a te louva Cineiras. diz a resposta sagaz, que não penetra. Tão pio e sentimentos nutre, o filha, conserva essa virtude. O rei lhe torna, a palavra virtude abaixa os olhos à mísera, por ver que a desmerece. Era alta noite, os corpos e os cuidados em suave prisão ligar o sono. Mas a Cineira é a Virgem desvelada, da indômita paixão curtia as fúrias, louca, fora de si. Já desespera, já quer tentar a bominosa empresa. Beijo, remorso, amor lhe lutam na alma. Não sabe o que fará. Qual tronco ingente, em que abriu e fenda o rústico instrumento, agora pende a um lado, agora o outro, por toda a parte ameaçando a queda. Assim, de impulsos vários combatido, vacila o coração da Seiza Virgem, anda de sentimento em sentimento, e asilo contra amor só vê na morte. A morte enfim lhe agrada, e quer e ordena perder num laço urgente a vida acerba. Em alta, longa trave o cinto prende, e diz com surda a voz, Adeus, Cineiras, do meu trágico fim percebe a causa nisto acomoda o laço ao nível colo. Mas o murmuro das sentidas vozes vai aos ouvintes, ouvidos da fiel matrona, que aos peitos a criou, que as serve, e guarda, repousando no próximo aposento. Surge, corre, abre as portas, vê pendente o instrumento da morte, e solta um grito. Mago o peito, as faces, e lançando as mãos ao duro laço, o tira, o rompe, em pranto se desfaz, abraça a triste, da desesperação lhe inquire a causa. Muda fica a donzela, e de olhos baixos, com pena de escapar-lhe o bem da morte. Insta velha matrona amargurada, e ora lhe mostra o peito a que a nutreira, ora os cabelos, que mudou a idade, e pelo antigo, maternal desvelo, pelo doce alimento, e doce afago com que a tratara na mimosa infância, lhe implora a confissão do mal que sente. Mirra volta o semblante, e geme, e cala, mas a velha importunas preces dobra, e, além de prometer-lhe alto segredo, lhe diz, consente que eu te preste auxílio, frouxa, inútil não é minha velhice. Se um frenese te deu, com magos versos, com ervas virtuosas sei curá-los, se olhos maus te empeceram, não te assustes, serás purificada em mago rito. Se é cólera dos céus, abrandaremos a cólera dos céus com sacrifícios. Que mais te hei de supor? Tu não provaste, golpe algum da fortuna, és adorada, és feliz. Tua mãe, teu pai são vivos, ao pátrio nome um ai do peito arranca a inflamada princesa, e bem que a velha do suspiro não vê a origem torpe, que na cera de amor supõe contudo. Tenaz em seu propósito, não cessa de explorar-lhe a razão do que padece, ao seio a chega, e num estreito abraço, amas, bem sei, lhe diz, temor não tenhas. Fala, quem é o amante? A indústria minha, fará com que teu pai nunca o suspeite num súbito furor. Lhe sai dos braços a ansiosa donzela, e sobre o leito as faces apertando, eis diz, ah, foge, ah, deixa-me, cruel, poupa-me o pejo, deixa-me, ou cessa de indagar meus males. O que intenta saber é crime horrendo a rugosa matrona, ouvindo-a, treme, as mãos, coa idade, e co temor convulsas, levanta, aos pés lhe cai, e ora com mimos, ora com ameaços quer vencê-la. Protesta-lhe, se enfim lhe não descobre o terrível segredo, ir acusá-la, ir declarar ao pai tudo o que vira. Protesta-lhe também que, se a contenta, há de ajudar-lhe os tácitos amores. Ergue a cabeça mísera donzela, de lágrimas lhe inunda o seio anoso, mil vezes quer falar, falar não pode, e o lacrimoso aspecto envergonhado, tapa com as lindas mãos, até que exclama, o feliz minha mãe com tal consorte. Mas não disse, e gemel, súbito a velha, um frígido tremor penetra os membros, as carnes, os cabelos arrepia. Ela entende o terrífico mistério, e quer com mil conselhos, ver se a placa detestável chama incestuosa. Que nenhum lhe aproveita a virgem sabe, sabe que morrerá, se o fim não logra dos ativos, frenéticos desejos. Vive, lhe torna frágil conselheira, em breve gozarás de teu, não ousa dizer pai, e consacre o juramento selou no mesmo instante em pé promessa. As festas anuais da Flava Seres então as mães piedosas celebravam, com roupas cor de neve então cobertas, davam louro às primícias das searas. A deusa tutelar, urdiam cruas das proveitosas messes, e se abstinham do tato varonil por nove noites. De amor lhe era o prazer então defeso. Do páfio rei a expôs as mães se agrega, e com elas exerce o rito ao gusto. No touro conjugal só jaceniras. Eis a velha sutil vai ter com ele, que perturbado está de Ciprio Néctar, e de uma ilustre virgem, lhe declara verdadeira paixão com falso nome. Louva-lhe as faces, louva-lhe os cabelos, louva-lhe os olhos, tudo o mais lhe louva, dele exigindo consentir, que expire o virginal pudor na escuridade. Os anos da donzela ao rei pergunta, e, lhe torna sagaz, igual a milha ordena-lhe que súbito a conduza. Volve ao seu aposento a sedutora, e a virgem diz, alegre-te, princesa, vencemos, não sentiu a malfadada gosto completo, o coração prissago não sei o que lhe anuncia, ainda se enfolga, tanto em discórdia traz os pensamentos. Era o tempo em que reina alto silêncio, na imensa esfera o gelo e dubuotes entre os frios treões volvia o carro. A donzela infeliz caminha ao crime, envolvem densos véus a eburne a lua, negro, terre o vapor e enluta os astros, dos claros lumes seus carece a noite. Hicário, do primeiro rosto escondes, lhe erigone piedosa, a proletua, do filial amor sagrado exemplo. Três vezes a misérrima tropeça, como que o céu lhe diz que retroceda, três vezes solta o ar a goro infausto no lúgubre clamor funério mocho. Ela, contudo, não suspende o passo, a muda escuridão menor o pejo. Leva a sinistra mão na mão rugosa da torpe, abominável condutora, e vai co-destra tenteando as trevas. Da estância paternal já chega a porta, abrem-lhe já, já entra, os pés fraqueiam, foge a cor, foge o sangue, e cai o alento. Quanto da atrocidade está mais perto, tanto mais se horroriza, e se arrepende, e deseja voltar desconhecida. A infame confidentia vai puxando, do rei com ela ao tálamo se encosta, e diz-lhe, o que o conduz é teu, recebe o ex no tálamo, pá recebe a prole, e, sentindo-a tremer, quer dissipar-lhe, com mil carícias o virgínio medo. Pela idade, talvez, lhe chama filha, e ela chama-lhe pai, ao negro crime nem tais nomes faltaram. Dentre os braços, do incestuoso amante enfim se aparta a mirra, levando em si da culpa o fruto. Coube a noite seguinte o mesmo próbrio, e outras mais deste horror manchadas foram. Finalmente cíneras, cobiçoso, de ver o objeto, que entre sombras goza, com repentina luz, que tinha oculta, encara e reconhece o crime a filha. O excesso da paixão lhe embarga as vozes, colérico se arroja ao duro ferro. Foge mirra, e da morte a noite a salva, foge mirra infeliz, descorre os campos, sai da arábia palmífera e panqueia. Nove luas vagar sentindo a viram, tec no chão sabeu parou cansada. Já do fruto recôndito e molesto apenas sustentar podia o peso. Sem saber o que faça, o que deseje, temendo a morte, aborrecendo a vida, destarte implora o céu. Nunes! Oh Nunes! Se ante-vos aproveita o delinquente confessar seus delitos, eu confesso, que o meu crime é credor da alto castigo, e a pena que mereço eu me conformo. Mas por que nem vivendo a fronte os vivos, oh Deuses, nem morrendo a fronte os mortos, mudando a minha essência, a minha forma, a morte me negai, negai-me a vida a tais preces? Algum Deus lhe ouviu propício. Eis, abrindo-se a terra, os pés lhe sorve, e em súbita raiz ao chão se aferram, alicerce tenaz do tronco altivo. Os ossos ganham forças mais que humanas, em sucos vegetais se torna o sangue, os braços, que erguem o céu, mudam-se em ramos, os dedos em raminhos se convertem, e alisa a pele em desigual cortiça. Crescendo a planta, já lhe singe o peito, já vai cobrindo o colo. Esta demora não sofreu a infeliz, curvou-se um tanto, e o semblante gentil sumiu no tronco. Bem que despice a antiga inteligência, chora contudo, e da árvore sensível, tec das gotas ainda estão manando. Coas lágrimas da honra, coa figura Mirra não perde o nome, e de Evo em Evo sua história fatal será lembrada. Comentários. Cineiras. A epígrafe de Bocage já se justificava por traduzir tais abominações, alegando que contemplar o crime de Mirra apuraria a virtude do leitor. Agora vemos que também Ovidio julgava testar os limites do tolerável com esta narrativa. A interrupção chocante no começo, Cineiras seria feliz, se não tivesse prole, segue-se uma lista de desagravos. Pais e filhas devem afastar-se do poema. Se quiserem lê-lo pela qualidade dos versos, um alto elogio embutido, que não acreditem na história. Se acreditarem, que creiam também na punição. Se é que, conclui, se é que a natureza permitiria tais eventos. Mais adiante, as riquezas e belezas das Arábias são repulsadas pelo horror do crime que produziu sua Mirra. A expectativa criada é enorme. Esse era o plano, evidentemente, mas não se pode deixar de perceber que, tanto para Ovidio como para Bocage séculos depois, o incesto voluntário e insidioso de Mirra é especialmente abominável, mesmo entre tantos outros pecados que figuram nas metamorfoses. Cinebras. No poema, sempre para Oxítona, Cinebras. Chico é e coria porque fica no meio do mar. Natureza. Não no sentido de plantas e bichos, evidentemente, mas no de ordem natural das coisas, ordem cósmica do late. Natura, o modo como as coisas nasceram para ser, antes da intervenção humana ou diabólica. Esmária. Este mito está sendo narrado por Orfeu, que é Trácio. Por isso ele fala na primeira pessoa dos Esmários, Litt. Nascidos no Monte Esmaro, na Trácia, mas aqui se refere metonimicamente a todos os Trácios. Pancaica. Pancaia era uma ilha lendária na Arábia Oriental. Pancaica, aqui, refere-se, metonimicamente as terras orientais, incluindo o Chipre, onde se dá esta história. Orfeu estima que a Arábia, com todas as suas virtudes, esteja baixo da rua de Trácia, por ter sediado o tamanho pecado, e que a cheirosa mirra não vale o opróbrio que a produziu. Tais afirmações espantosas aumentam a expectativa do leitor. Mega. Dando continuidade ao suspense, o vídeo move-se sutilmente, da mera expressão de desagravo até a apresentação do cenário, e agora do cenário para a causa do crime. O amor de mirra. Cupido. Nega ter sido responsável por sentimento tão ímpio. O poeta culpa uma das fúrias, cuja feiura e crueldade pareceriam condignas. O parentesco do amor de mirra com as fúrias é reforçado pela sua comparação ao grave pecado de odiar o pai. É como dizer que, embora tenha rosto de amor, esse sentimento é na verdade irmão do ódio, maligno e cruel. Conta-se que a mãe de mirra teria declarado que sua filha era mais bela que Vênus, fazendo com que a deusa da beleza a amaldiçoasse com esse desejo ímpio. Mas o vídeo parece achar ofensivo atribuir tal horror a Vênus, preferindo uma das fúrias. O fato de mirra rejeitar seus pretendentes é apresentado como mais um sinal de seu furor sobrenatural, pois a paixão pelo pai não suportava concorrentes ou atenuantes, não lhe dava descanso nem opção, exatamente como as fúrias fazem com suas vítimas. O que tens no pensamento? O próprio pai, Sineiras. Em Criminoso Amor, os dois primeiros versos sintetizam o monólogo de mirra. Em Criminoso Amor ela se inflama, em Criminoso Amor ela repugna. O fluxo de seu pensamento ora é tomado pela letargia, que busca justificar seu amor nefando, ora pela consciência moral, que o condena. Esta lhe recorda, os deveres da religião divina e da moral humana. Aquela busca refúgio no comportamento dos quadrúpedes, que é tomado como natural em oposição aos artifícios do orgulho humano, e em hipotéticas leis de povos degenerados, que permitem a união entre pais e filhos. Uma procura os valores absolutos, a outra tenta transformá-los em convenções sociais. No fim, aceita que, seu destino é não possuir aquele que deseja, que essa é a sentença dos deuses. Deve, portanto, viver sempre, infeliz. Este é seu axioma. Em criminoso amor, o paralelismo dos dois versos, que são quase idênticos, com a alteração da apenas uma palavra, mostra a oscilação da alma de Mirra, que é uma, mas se divide em duas forças. É constante, no sentido de constar, de ser notório. As leis do sangue, o raciocínio perverso de Mirra, é que o sexo entre pais e filhos reforçaria o amor familiar. Que desnutro! Esta oração interrompe a anterior, e se opõe a ela, iniciando o novo fluxo de pensamentos, agora comandado pela consciência moral. Aparta-nos! Duas sentenças memoráveis para descrever a situação de Mirra. Aparta-nos fatal! Proximidade, porque o fato de serem próximos, isto é, parentes, lhes proíbe a união erótica. Se não for o que sou, feliz seria, porque a realização do seu desejo supõe que tivesse nascido de outros pais, e portanto que não fosse ela mesma. A remoto país, o monólogo de Mirra continua, mas agora como esforço de auto-persuasão. Tendo, estabelecido que o certo é não violar as leis da natureza, passa a argumentar contra o amor impuro que sente, levantando a possibilidade de fugir do país para evitar que acabe realizando o seu desejo imoral. Acusa! O perigo de contrariar toda a ordem natural, ameaça a si mesma com o castigo das fúrias, lembra-se da necessidade de preservar a pureza virginal também no espírito, por fim, quer convencer-se de que o pai, por virtude, jamais aceitaria essa vergonha, mesmo que pessoalmente a desejasse. Aqui o pérfido amor retoma o controle, fazendo-a deleitar-se nessa hipótese. E se o pai também quisesse? Assim, o que era argumento contrário se converte, insidiosamente, em reforço dos maus desejos. Com isso o poeta mostra como o fluxo do pensamento foge ao controle da razão e, imperceptivelmente, conduz o apaixonado a afundar-se ainda mais nos sentimentos que pretendia vencer. O raciocínio é arma insuficiente contra os afetos. E mais, e te atreves, ó ímpia, a cobiçar mais. Não vês, Mirra confunde os nomes e as posições atribuídas pela natureza, para ilustrar verbalmente como é antinatural a relação que deseja ter com seu pai. Figuradamente, é como se o erotismo entre pai e filha desvirtuasse toda a ordem familiar, invertendo e confundindo papéis, destruindo a natureza. As negras, exemplo de descrição terrível, cujo propósito é despertar medo. Enfatiza-se a feiura é, os aspectos que, simbolicamente, produzem terror. As serpentes no lugar de cabelos, a cor negra, a tocha ameaçadora. Pura, como é virgem no corpo, que seja virgem na alma também, alimentando a pureza e a castidade. Supõe, as orações deste trecho vão aos poucos bagunçando, confundindo a filha com o pai, usando o mesmo verbo para os dois, ou invertendo a ordem das palavras de modo a confundi-los. Assim, o vídeo representa o torpor e confusão que vão se apossando de mirra quando ela considera a possibilidade de siniras retribuir seu amor, até ser por fim seduzida pela ideia, esquecendo todos os argumentos anteriores. Calou-se, o pai interrompe o devaneio de mirra, justamente quando ia ficando perigoso, quando o desejo por ele se acendia. Assistimos então a um diálogo confuso, em que um dos personagens não reconhece os sinais da verdade, que os espectadores sabem, e não podem lhe dizer. Mirra vai confessando, indiretamente seus sentimentos, mas o pai, inocente, não a compreende, porque não pode imaginar a nefanda realidade. Atribui a todos os atos da filha um sentido virtuoso, o que contribui para envergonhá-la ainda mais. Siniras. O sujeito do verbo trazer é a turba dos pretendentes, e o objeto é a quem, que se refere a siniras. Portanto, siniras, que é trazido e resoluto pela turba de pretendentes, consulta a filha para enfim decidir com quem ela se casará. Em silêncio, Mirra chora por não ter coragem de dizer ao pai o que sente, mas ele, não podendo conceber o que se passa, imagina que ela tem medo de casar-se, e a consola. Mirra folga. A desgraçada alimenta sua luxúria com as carícias do pai, que quer consolá-la. Era alta noite. Ao anoitecer, o conflito que presenciamos sob a forma de confusos discursos vai ganhando corpo e intensidade, transformando-se em loucura. A conclusão se impõe a Mirra. Não lhe é possível ter quem deseja, sendo ela quem é. Decide, pois, morrer, antes que prolongar o sofrimento. Improvisa uma forca e prepara-se para usá-la, mas sua antiga ama de leite, que dorme no quarto ao lado, ouve sua movimentação e murmures chorosos. Os corpos. O sono não ligar os corpos e os cuidados em suave prisão. Ligar tem o sentido de prender, e prisão, de correntes, firmando a metáfora tradicional do sono, acorrentando as pessoas, física e mentalmente. Mas a siníria, a siníria virgem, Mirra, filha de sinírias, está desvelada, descoberta, modo indireto de dizer que está acordada, e curte as fúrias da indúmita paixão. Figuradamente, seus afetos, insanos a queimam como o sol quente. Qual tronco? Ela mesma, e seu coração, é o tronco. O machado é a paixão insana, que a golpeia. Os impulsos contraditórios que atuam são o balanço da árvore. E não importa para que lado vá, seu destino é a morte, representada pelo chão. Isto deixou de ser um simile e virou uma alegoria de todo direito. A morte. Ordenar no sentido de planejar, laço urgente significando laço opressivo, que aperta o pescoço, isto é, forca. Surge. A nutriz, tendo rompido o laço com que Mirra pretende enforcar-se, usa de todos os seus artifícios para obter uma confissão dos motivos daquele desespero. Primeiro, evoca a sua própria condição de ama, os benefícios dela recebidos, o carinho e o leite, os muitos anos que dedicou a cuidar de Mirra. Depois, prometendo-lhe segredo, oferece-se como instrumento e auxílio, expondo suas artes mágicas. Por fim, detecta-lhe num suspiro ou amor, e, ainda não desconfiando quem seja o amado, promete-lhe ajuda para escondi-lo do pai. As duas menções ingênuas assiniras repetem o padrão do diálogo entre pai e filha, em que os sentimentos ímpios de Mirra parecem inimagináveis para os que a consolam, o que alimenta nossa aversão por eles, já que os caracteriza como uma aberração inconcebível para os demais personagens. Com pena, Mirra está lamentando o fato de não ter conseguido matar-se. Olhos maus, refere-se, justamente, ao que chamamos de mal-olhado, uma espécie de maldição causada por um olhar invejoso ou odiento. E bem que, apesar de a velha não perceber que o pai fora a causa do suspiro, ela o identifica como um suspiro de amor, e agora procurará saber quem é o ser amado. A razão, a causa do amor, isto é, o amado. Num súbito furor, ao ouvir a menção ingênua ao pai, na posição de pai que se opõe ao amante, a ironia de sua situação grita, e Mirra explode. Conduzida pelas artimanhas da velha, aos poucos vai confessando. Primeiro que é crime horrendo o que sente, o que só atiça o desejo da outra de saber mais, por fim que tem inveja do esposo da mãe. Essas pistas bastam para que a velha ama descubra o segredo. Sua primeira reação, naturalmente, é ajudar Mirra a livrar-se do afeto monstruoso, mas de nada adianta. Mirra sabe que o único livramento possível de seu desejo maldito é morrer. A nutriz-lhe o proíbe, prefere ajudá-la a conseguir seu intento. As festas. Para celebrar condignamente a festa de seres, as matronas deviam abster-se de relações sexuais por nove noites, observe-se como contrasta a descrição do luminoso festival da deusa, que a mãe celebra, com o pecado concomitante da filha. Dia e noite, pureza e corrupção, abstinência e luxúria se opõem num jogo de luz e sombras. A velha nutriz aproveita esse período, em que a mãe de Mirra não se deitaria com o marido, para introduzir uma virgem anônima em seu leito. Pede a autorização do rei quando ele se encontra bêbado, impondo-lhe a condição, que ele aceita, de receber amante no escuro, sem poder vê-la. Apesar do mal-estar, e de muitos agouros da noite, Mirra procede à ação nefanda, levada no escuro pela mão da velha ama. Flava Ceres Ceres é a deusa das colheitas, especialmente do trigo, por isso é chamada de Flava, dourada como o trigo que ela governa. Croas Sincope de coroas Pronuncie-se croas, pelo bem da métrica. Do tato Tato varonil quer dizer toque de homem, isto é, o contato sexual. Em o prazer de amor lhe era defeso, defeso significa proibido. Páfio O Páfio rei é Siniras, rei de Páfos, que era a capital de Chipre. So No touro conjugal, Siniras já sozinho. Perturbado Siniras está bêbado, e tem de estar, porque aceita cometer adultério, e, embora não saiba com quem o comete, ainda assim a decisão é imoral. Verdadeira paixão O amor é verdadeiro, o nome da amante é falso. Isso porque de fato há uma virgem nobre que ama Siniras. Apenas o nome é falsificado, e basta para fazer tanta diferença. No meio de muitas verdades, uma mentira estrategicamente posicionada pode transformar um pequeno pecado numa monstruosidade. Louva, isto é, a velha louva a face, os cabelos, etc., da virgem. Dele exigindo, a velha exige que o rei consinta em desvirginar a moça na escuridão, isto é, sem que ele possa ver-lhe o rosto. Os anos. O rei pergunta-lhe a idade da virgem, e a maliciosa nutriz responde com um duplo sentido. É igual a Mirra, que Siniras entende, figuradamente, como tem a mesma idade, quando devia aceitar o sentido literal e absurdo da frase. Gosto completo. Mirra não sentiu gosto completo porque uma divisão se opera dentro de si. Desde o começo da história, duas forças lutam dentro dela, mas se antes pareciam ser duas tendências argumentativas, agora adquirem uma face mais clara. De um lado, o desejo moral, que a excita diante da ideia de deitar-se com o pai. De outro, o mau agouro, o sentimento neguloso de mal-estar, que agora se mostra um verdadeiro espírito divino, profetizando a tragédia que se seguirá. A luta dentro de Mirra, então, é entre uma parte humana, ou mesmo demoníaca, e uma divina. Era o tempo. Bootes, o boieiro, é uma constelação próxima à Ursa Maior, cujas sete estrelas mais brilhantes são também chamadas septentriones, os sete bois a puxar o carro de bootes. São constelações do norte, por isso chamadas frias, gélidas, etc. O boieiro envolve o carro à meia-noite, quando está no topo do céu e o arado dos sete bois parece inclinar-se. Portanto, Mirra vai ao encontro de seu pai à meia-noite. Envolvem, os céus se pejam de nuvens, e a noite carece de seus claros lumes. A escuridão é mau agouro. Hikário não é outro senão o mesmo boieiro, cujo rosto é coberto pelas nuvens, e Erigne, a constelação de Virgem. Ambos foram transformados em estrelas depois de morrerem injustamente. Hikário foi um homem hospitaleiro, que recebeu baco em sua casa e dele aprendeu a fazer vinho, mas quando serviu a nova bebida a seus companheiros, foi apedrejado até a morte, pois pensavam que ele lhes tinha servido veneno. Depois o enterraram ao lado de uma árvore. contudo, sua filha, Erigne, foi conduzida até o local pelo fiel cão de Hikário, que o farejou e desenterrou. Vendo o cadáver, Erigne enforcou-se e o cão se lançou num poço. Baco, furioso por suas mortes, transmutou-os em constelações, boieiro, virgem e cão maior, e puniu os atenienses com uma praga de loucura, que só foi removida depois que puniram-se os culpados e se instituiu um festival em honra dos mortos. Erigne é evocada aqui como modelo de amor de uma filha pelo pai, contrastante com a caricatura horrenda representada por Mirra. Três vezes, três tropeços, três gritos do mocho. O número três reforça a ambientação agourenta, que Mirra ignora. Sua vergonha é abafada pela muda escuridão, isto é, pela ausência de luz e de som, que lhe dão uma sensação ilusória de que seu crime não será percebido e acusado. Da estância, chegando ao quarto do pai, Mirra tem medo e quer voltar, mas a ama lhe impede. É recebida por Siniras que, inocente, trata-a como uma jovem amante e a fecunda. Este trecho pode ser considerado o clímax da narrativa e é também onde mais se destacam os duplos sentidos que lemos em toda a história. A ama diz a Siniras que a virgem que ele recebe é dele o que sugere ser sua filha. Ele, carinhosamente, chama-lhe filha e o poeta cruel acrescenta, talvez devido à sua pouca idade, ela e ele de pai. É uma confusão diabólica, uma ironia satânica. Do rei, com ela, encosta-se ao tálamo do rei. O fruto, o fruto da culpa é o filho, Adonis, que ela concebe já nessa primeira noite. Finalmente, curioso, Siniras quebra sua palavra e esconde uma vela, que usa para ver a amante quando ela se distrair. Ao reconhecê-la, percebe o que fizer aí, encolherizado, procura a espada para dar cabo da filha. Esta escapa, graças à escuridão noturna, deixa a ilha de Chipre e foge da Arábia. Encara, eis que o rei enfim reconhece a filha, e depois o crime, evidentemente. A inversão pode sugerir que os dois reconhecimentos são atropelados e como que simultâneos. Nove luas, chegando a Sabá, atual Iêmin, Miha cai de exaustão. Reconhecendo sua culpa, pede aos deuses que a castiguem negando-lhe a participação na espécie humana, tanto em vida como em morte. Atendendo-a, um nome transforma Miha numa planta, e é uma metamorfose memorável. Os pés são raízes, os ossos, tronco, os braços se tornam galhos, e os dedos, raminhos, que talvez sejam os espinhos característicos dessas plantas, etc. E a resina famosa, chamada Miha, são as lágrimas da filha arrependida, que reconhece eternamente sua culpa, com o doce aroma da contrição. Nove luas, nove luas a viram vagar sentindo. Já do fruto, já apenas podia sustentar o peso do fruto recôndito e molesto. Grávida de muitos meses, agora ela mal podia aguentar o peso do próprio ventre. O bebê é chamado fruto molesto, seja porque sua presença física é incômoda, seja porque ele a lembra do seu pecado. Depois da transformação em planta, a deusa Alucina retirará o pequeno Adonis do interior de Miha. Mas por que? Porque é aqui conjunção final, equivalendo a para que? O pedido de Miha é que seu castigo a remova da espécie humana e do destino comum dos mortais. Isto reflete sua vergonha, mas mais importante é o que revela sobre o crime. O incesto é antinatural. Por cometê-lo, a moça é excluída da comunidade humana, na vida e na morte.